A gente está aqui hoje para poder explicar um pouquinho sobre as técnicas do Mega Hair. O Mega Hair hoje pode ser utilizado tanto para alongar o fio, quanto para dar volume. Hoje nós vamos pegar a Daisy, que é uma menina super bacana, que ela está super acostumada a usar Mega Hair, tá? Ela já usa o Mega Hair já faz uns 4 anos e ela sempre usa para alongar o fio. Por que ela sempre usa para alongar o fio e não deixa o cabelo dela mesmo crescer? A Daisy tem um cabelo super fino, que várias mulheres no Brasil têm, que chega em um determinado ponto, altura de ombro ou até no máximo na altura do sutiã, o cabelo não cresce mais e não tem aquele volume desejado. Então ela coloca para esse motivo. Eu vou mostrar aqui alguns cabelos para o pessoal de casa poder ter uma noção de como funciona o Mega Hair fora da cabeça e como ficaria na cabeça, tá? Nós temos aqui, ó, o Mega Hair loiro. Ele vem assim, cortados em mechinhas. Aí você escolhe o comprimento. Pode ter Mega Hair desde 20cm, 15cm até 60cm, que seria esse caso de modelo de Mega. As cores são variadas. Tem desde o castanho até o louro super claro, tem mexado, mesmo porque a gente pode estar mesclando cores. Nós podemos estar utilizando um Mega Hair mel e mesclando com mechas loiras, tá? Podemos mesclar também o loiro com castanho. Aí vai de acordo com a cor do cabelo natural de cada pessoa. As técnicas de cabelo e de Mega Hair que nós colocamos funcionam da seguinte forma. Pode ser com queratina, que é um sistema que nós não utilizamos, porque como é com queratina e é a base de calor, conforme a mulher em casa vai secando com secador, alguma coisa do tipo, passando chapinha, ou água muito quente, ou desembaraça de uma forma muito brusca, a facilidade de sair é muito maior. E a maneira que nós vamos utilizar aqui é o nó americano, que é uma técnica utilizada com elastex, que a gente coloca no fio, que daí não teria tantos problemas de calor, de temperatura, para desembaraçar. É uma técnica que dificilmente a cliente consegue tirar do cabelo, com facilidade em casa na escovação ou com secador. Então é uma técnica bastante segura, bastante eficaz, ela podendo dar volume ou comprimento para o fio. Existem também técnicas de Mega Hair, que é a técnica utilizada de Tic Tac, que é um tipo de cabelo que a gente coloca e tira para uma festa, para uma reunião, para uma eventualidade, ou só para uma viagem. Aqui a gente pode colocar no salão ou pode colocar sozinho em casa. Ele vem com um Tic Tac que a gente coloca no fio, encaixa ele com uma trancinha e prende. O cabelo fica super natural, solto atrás, podendo ser enrolado, liso, utilizando da forma como ela quiser. E está sendo bastante utilizado o Mega Hair de Tic Tac, que é um Mega Hair super bacana, porque a gente pode colocar para a noiva, por exemplo, para a cerimônia religiosa, e tirar logo depois para ela ir para a festa, fazendo um preso, mudando totalmente o cabelo. Então isso é bastante interessante, porque a noiva não precisa mais ter essas preocupações de ah, vou deixar meu cabelo crescer para o dia do casamento, vou deixar meu cabelo crescer para o dia da formatura. Não, ela decidiu que ela quer ter um cabelão, ela consegue ter esse cabelão em 5 minutos. Agora conseguimos analisar qual foi o resultado final que a Deise ficou com o Mega Hair. Nós conseguimos adquirir aqui comprimento, volume, porque ela tinha pouquíssimo cabelo, de uma forma bem natural. Uma coisa que também devemos lembrar é que a técnica do amarrado do nó americano é uma técnica que a cliente não perde comprimento nenhum do cabelo do Mega Hair. Então sempre que ela quiser colocar, tirar e esperar um tempo e voltar a colocar de novo, ela vai ter o mesmo comprimento de fio. Se ela comprar um Mega Hair de 50 centímetros, ela vai ter os 50 centímetros para sempre. Então é uma técnica que ela é inovadora, porque ela consegue manter isso, consegue fazer com que a cliente trate em casa com bastante segurança. Não é uma técnica de grandes trabalhos, grandes mudanças de shampoo, condicionador. Ela pode usar o mesmo shampoo que ela já estava usando antigamente, ela pode continuar usando. E eu vou mostrar para vocês agora algumas coisas que dá para ser feita com o Mega Hair, que as pessoas às vezes têm um pouquinho de medo e receio de não estar utilizando um rabo de cavalo, um preso, um babyliss. Aí eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês. A durabilidade do Mega Hair amarrado com o nó americano é aproximadamente de 4 meses, diferente da queratina, que dura aproximadamente 3 meses. Então a cada 4 meses a cliente volta para o salão, o fio natural dela vai ter crescido junto com o amarrado, aí a gente retira esse nó e volta para a raiz de novo. Inclusive eu quero mostrar para vocês um cabelo super diferente, que é um cabelo curto, que é o cabelo da Nair, que é a nossa Mega Rista. Ela tem um cabelo chanel, mas ela gosta do volume. O cabelo dela está exatamente do mesmo comprimento do Mega Hair, mas aí ela colocou para poder criar um volume maior no corte e fazer com que ele fique mais moderno e despojado. Então a cliente pode ter um cabelo chanel e pode colocar Mega Hair, pode ter um cabelo mediano, pode ter um cabelo só para volume, para poder complementar o cabelo dela, ou pode fazer um Mega Hair para poder fazer com que o cabelo fique muito mais comprido.